Música 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 E aí? Meu parceiro amigo e talentoso, o Saulo. Me conta, como é estar aqui esgotado, fazendo esse sucesso? Ah, não sei, é Fortaleza, né bicho? Quem vem aqui sempre é esse amor, essa verdade, essa coisa quente e gostosa. E fiquei feliz nesse bloquinho de verão, né? Muito tempo de Fortaleza, muita coisa boa aqui acontecendo. Fiquei feliz hoje com o São Doutes, com o Gabriel, né? Que tá fazendo o maior sucesso. Hoje é um dia bem bacana. Agora, Saulo, me fala um pouquinho. Você é um artista que tem feito uma carreira sólida, competente, talentosa e tem dado continuidade de forma brilhante ao teu trabalho. Sim. Eu queria que você falasse um pouco como é que tá sendo pra você continuar aonde você chega, todo mundo te prestigia, te ama, cantar todas as suas músicas. Meu amor, você é meu amigo querido há muito tempo, você é suspeito. Mas, olha, é muito trabalho, é muito amor pelo que eu faço, muita boa intenção. Se manter é muito difícil, né? Você gravar disco e ficar... É mais difícil? É, se reinventando e tudo mais. Eu fiquei 11 anos na Samba da Erva, então tô há 5 anos só de carreira solo, sabe? Mas, tem um público muito querido, muito amado, que se identifica com essa música e acompanha e me dá gás, sabe? Pra eu continuar e me reinventar. É isso que acontece. Chega devagar no ouvido dela, fala baixinho, com aquele carinho gostoso. Vamos nós! Chega devagar no ouvido dela, chega devagar no ouvido dela, fala baixinho, com aquele carinho gostoso. Chega devagar no ouvido dela, chega devagar no ouvido dela, fala baixinho, com aquele carinho gostoso. O que ela tem que eu fico assim, quando ela passa eu fico doido. Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido. O que ela tem que eu fico assim, quando ela passa eu fico doido. Vocês são muito lindos, fora! Chega devagar no ouvido dela, chega devagar no ouvido dela, fala baixinho, com aquele carinho gostoso. Chega devagar no ouvido dela, chega devagar no ouvido dela, fala baixinho, com aquele carinho gostoso. O que ela tem que eu fico assim, quando ela passa eu fico doido. Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido. O que ela tem que eu fico assim, quando ela passa eu fico doido. O que ela sabe? O que ela sabe? O que ela sabe? Como é? Um olhar pra conseguir tudo que quer. Dessa vez não tem conversa não. Ela não quer saber não viu? Quer saber não viu? Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho Gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Muito obrigado, querido! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Aquele caminho Nós vamos preparar Linda, mas agora me fala do carnaval Carnaval está na pipoca em Salvador Está na pipoca, quinta, sexta e sábado Se Deus quiser, dois dias na bairro e um dia na avenida Quem quiser levar o Saulo? Eu acho que é no Instagram, sei lá, qualquer lugar Facebook, procurar Saulo, está lá Obrigado pelo carinho Obrigado, meu amor Beijo Sucesso! Obrigado Tamo junto! Obrigado sempre Não saia no must, voltamos já! Meu amor Agora só, hoje só, vamos oferecer Saulo em Fortaleza! E aí é o fim Da lenda do mundo E aí é o fim É o fim E aí é o fim Nossa, Pai, eu tenho pego que se leva a mim Quando eu vou voar, mas que o meu filho não for você E o meu filho não pega, me adeça aquele espaço de mensagem E ela vem correndo, eu vou me ligar Quando eu vou dançar pra mim Música 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 Música